E aí pessoal, tudo bem? Professor China aqui mais uma vez, saudação a todos vocês aí. Só quero deixar um vídeo bem rápido para a gente relembrar o que eu falei sobre campo harmônico maior, ok? Para você que está acompanhando aí. Bom, campo harmônico, de repente você está começando agora, você nem ouviu essa palavra ainda. O que é campo harmônico? Nós temos aqui exemplo, as escalas maiores, ok? Vou pegar um exemplo aqui, exemplo de escala de Mi, Mi maior. Vai ser Mi, Faço Sostenido, Sol Sostenido, Lá, Si, Gó Sostenido e Ré Sostenido, ok? Essa é a escala de Mi maior, fecha? E quando se fala em graus, é isso aqui, o Mi é o primeiro grau, Faço Sostenido é o segundo, o Sol é o terceiro, o Lá é o quarto grau, o Si é o quinto, chamado de dominante. Então está fraco. O Dó Sostenido é o sexto grau, chamado de relativo, relativo menor. Relativo de quem? Do primeiro. Então, quem é o relativo menor do primeiro grau? Do sexto. E quem é o relativo maior do sexto? O primeiro. Quando se fala em relativo, é isso. E o resto em Mi é o sétimo grau, ok? No caso aqui da escala, ela é sétima maior. Então o que é campo harmônico? É quando nós pegamos uma escala maior, seja ela qual for, a gente vai fazer um empilhamento em tercina das notas, empilhamento de 3, e isso vai gerar algumas notas e quando você junta essas notas, você tem acordes. Então o Mi vai ter um monte de notas, dessas mesmas notas aqui no empilhamento de 3, a gente vai ver isso em breve. Aí o Mi vai ser um Mi maior com alguma coisa. Aí vai ter sétimas, nonas, décimas primeiras e décimas terceiras. E para que servem esses acordes? Para quando você for tocar uma música, deixar o som muito mais bonito de se ouvir, em vez de você tocar simplesmente os acordes. Por exemplo, você vai tocar uma música, uma coisa simples aqui, ó. Dó, sustento e mi, menor, lá e Mi. Só para os acordes, como exemplo. Se você toca isso aqui, legal, vai ter um som agradável, né? Mas se você fizer dó sustento e mi menor com sétima, lá com sétima maior e nona, e o mi, com sétima maior e nona, o som disso vai ficar muito mais agradável de se ouvir. Então deixa o som mais sofisticado. Além de passagens que a gente pode fazer entre os acordes usando o próprio campo harmônico. Ok? Então se você não sabe o que é campo harmônico, é basicamente isso. E o uso disso, nossa, tem centenas de aplicações diferentes. Em breve eu vou trazer um vídeo sobre o campo harmônico. Nós vamos montar o campo harmônico inteiro, tá? E aí eu deixei alguns vídeos aí sobre algumas coisas. Deixa eu apagar isso aqui. Aí, para você... Eu não vou lembrar qual que é, mas eu vou deixar no card. Vou deixar no card, ó. Aqui, em cima, o primeiro vídeo que eu falei sobre o campo harmônico, tá? Sobre os padrões. Eu falei algumas coisas, duas coisas já. Primeiro e mais importante. A escala tem sete notas, então o campo harmônico tem sete notas também. São sete notas. Dessas sete, três são maiores. Três são menores. E um eu chamo de isolado. Mas ele não é, mas eu chamei de isolado. Por quê? Porque ele é o único que não tem nada em comum, né? Entre aspas, dos outros. Então, isso que eu falei, né? São três notas. São três notas. Então, vão ser três acordes. São sete notas, então vai ser sete acordes. Sete notas. Sete acordes. Ok? Então, são três acordes maiores. Quem são esses acordes maiores? O primeiro, o quarto e o quinto grau. Lembra o que eu fiz aqui agora, com a escala de Mi? Você anotou aí. Você vai começar a entender. O primeiro grau, que seria o Mi, vai ser um acorde maior. O quarto, que vai ser o Lá, vai ser maior. E o Si, que é o quinto, vai ser um acorde maior. Quem são os menores? O segundo, o terceiro e o sexto, que é o relativo que eu falei. E o último é o sétimo. Vou até colocar ele aqui, ó. O sétimo, que é chamado de meio de minuto. E é chamado de meio de minuto. É o ovelha negra da família. Então, essa é a primeira coisa que eu falei. sobre o campo harmônico, ok? Vou apagar aqui de novo. Para terminar, no segundo vídeo, no segundo vídeo, o que eu deixei no segundo vídeo? São as estruturas, né? Então, nós temos o primeiro grau. Vamos fazer assim. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. E sétimo. Ok? Está meio esquisito aqui. Então, eu disse que... Eu vou colocar de vermelho os maiores. Não sei se vai dar para vocês verem, que também é apagado. O primeiro grau é um acorde maior. O quarto também. E os quinto e o quinto também. Os menores. Vou deixar de azul. O menores é o segundo. O terceiro. E o sexto. E o sétimo, ele é meio diminuto. Mas ele também é um acorde menor. Mas ele é menor com quinta bemol. Então, qual é a primeira estrutura? Isso aqui é só as tríades, né? Então, a estrutura vai ser um padrão. Eu coloquei lá no vídeo. Vou repetir aqui não. Eu espero que você vá lá e dê uma olhada. Que é... Primeira, terceira, quinta, sétima, nona, décima primeira e décima terceira. Com exceção a tônica, que é a primeira, todo o resto pode ser bemol, pode ser justa, pode ser aumentado. Então, o primeiro grau, na primeira estrutura, ele vai ser sétima maior. O quarto também. E o quinto, sétima menor. Essa é a primeira coisa. Dos três maiores. Dos três maiores. Os menores. Todos eles vão ser... Já tem menor aqui, né? Todos eles vão ser menor com sétima. Segundo menor com sétima, menor com sétima, menor com sétima e aqui também. Não é diferente. Então, todos os... Segundo, terceiro e sexto, inclusive o sétimo, é menor, né? E também com sétimo menor. A diferença é que o isolado, que eu chamo de isolado, ele tem quinta bemol. Isso diferencia de todo o resto, porque ele é meio diminuto. Essa é a primeira estrutura. A segunda estrutura, que são as nonas. Aqui, a nona é justa, no quarto grau também, no quinto também. Os menores. O segundo, também é justa. O terceiro, é nona bemol. O sexto, é nona justa. E o sétimo, nona bemol. Décimas primeiras. O primeiro grau, é décima primeira justa. O quarto grau, décima primeira aumentada. O quinto, décima primeira justa. O segundo grau, é décima primeira justa. O terceiro grau, é décima primeira justa. O sexto, décima primeira justa. E o sétimo, décima primeira justa. Só o quarto, que é diferente de todos. Ele é décima primeira aumentada. Décima terceira, para terminar. Décima terceira justa. O quarto, décima terceira justa. O quinto, décima terceira justa. Os menores, segundo grau, décima terceira justa. O terceiro, décima terceira bemol. O sexto, décima terceira bemol. E o sétimo, décima terceira bemol. Dos menores, somente o segundo, tem décima terceira justa. Então, esse é o padrão do campo harmônico. Isso tem que ser decorado. Igual eu falei aqui agora. Eu sei que eu já decorei. Ok? Aí, se você sabe as escalas de cor, isso vai facilitar. Inclusive, eu vou trazer mais alguns vídeos sobre escala maior, para você decorar mais rápido. Exemplo, exemplo aqui, em escala qualquer. Escala de Fá sustenido. Fá sustenido. Sol sustenido. Lá sustenido. Si. Dó sustenido. Ré sustenido. E vou colocar aqui embaixo o Fá para terminar, porque não pôde. Eu lembro que eu falei que a escala são sete notas, então são sete acordes. Então, imagina-se que agora. É esse aqui que vai acontecer. Vou colocar de vermelho. Vou colocar de azul onde está de vermelho, e de vermelho onde está azul. Escala de Fá sustenido. Vai ser Fá sustenido. Aqui vai ser Sol sustenido. Vou colocar tudo de azul, né? Lá sustenido. Si. Dó sustenido. Ré sustenido. E Fá. Agora são acordes, não mais notas. Então, Fá sustenido maior com sétima maior, nono, décima primeira e décima terceira. O segundo grau vai ser Sol sustenido menor com sétima, nono, décima primeira e décima terceira. O terceiro, Lá sustenido menor com sétima, nono, dennosa primeira e décima terceira bemol. O quarto, Si, maior com sétima maior, nono, décima primeira e décima terceira. O sexto, que é o relativo, perdão, quinto grau. Vai ser Dó sustenido maior com sétima menor, nona, décima primeira e décima terceira. O sexto, que é o relativo. Ré sustenido menor com sétima, nona, décima primeira e décima terceira bemol. E o sétimo grau, que é o último, vai ser Fá menor com sétima, quinta bemol, nona bemol, décima primeira e décima terceira Esse é os acordes do campo harmônico de Lá de Fá sustenido, ok? Quer mudar? A gente muda Deixa eu apagar aqui Uma escala, qualquer que você colocar aqui vai virar o campo harmônico dessa mesma escala Vamos pegar aqui a escala de Lá Se Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol sustenido Então quando você sabe as escala de Có, você sabe isso de Có, aí você já aprendeu o campo harmônico praticamente Então, o primeiro grau vai ser que esse Lá está aleijado, hein? Lá, maior com sétima, maior, nona, décima meia e décima terceira Si menor com sétima, nona, décima meia e décima terceira O terceiro vai ser Dó sustenido, menor com sétima, nona bemol, décima meia e décima terceira O quarto grau, Ré, maior com sétima maior, nona, décima meia e décima terceira O quinto vai ser o Mi, que é o dominante Mi, maior com sétima menor, nona, décima primeira e décima terceira O sexto, Fá sustenido, menor com sétima, nona, décima meia e décima terceira Que é o relativo menor do primeiro E o sétimo grau, só sustenido, menor com sétima, quinta bemol Ou quinta bemol e sétima, nona bemol, décima meia e décima terceira Que é o meio diminuto Então, isso é campo harmônico Se você decorar isso aqui E decorar as escalas Fica muito mais fácil pra você Até pra você que gosta de improvisar O pessoal tá tocando lá na banda, ou seja, onde você toca Esse cara fez três, quatro acordes E você já identificou quem é esse cara aqui, ó Importante saber quem é esse cara Quem vai ser o primeiro grau dessa história toda lá Pra você improvisar, ok? Eu espero que vocês tenham entendido a proposta E continuem na busca por entender Essa coisa que parece ser tão complicada e tão misteriosa Que é o campo harmônico maior E eu tô falando muita coisa sobre isso E é só o primeiro, tá? Tem mais dois campos harmônicos pra estudar Então, espero que vocês gostem Se você assistiu o vídeo até aqui Acho interessante, deixe seu gostei, ok? Se inscreva no canal E a gente se vê no próximo vídeo Até lá, pessoal Abraço, Odoshina!